O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Novia fica de quatro, merda fica preparada O VN hoje se pega e vai se deixa apaixonada Vai, toma lhe, toma lhe, toma lhe O VN não perdoa e vai arrebentar com ela Esse é o Didi Gelita, o moleque assombra